Ao traduzir os irmãos Karamazov, por exemplo, Raquel recebeu de José Olímpio cinco traduções diferentes, tidas como as melhores em cinco idiomas, francês, espanhol, italiano, alemão e inglês. Na extensa bibliografia apresentada pela página da Academia Brasileira de Letras, contam-se 46 obras traduzidas por José Olímpio. Entretanto, afirmou a vida toda que escrevia menos por prazer do que pela necessidade de se sustentar, razão pela qual só contabilizava cinco títulos, o 15, As Três Marias, Dora Doralina, O Galo de Ouro e Memorial de Maria Moura, pois os outros livros eram compilações de crônicas feitas para vários órgãos de imprensa com que se relacionou ao longo de sua fértil vida intelectual. Considerava-se, para escrever, preguiçosa, com o que não concorda Maria Mélia, que a conheceu de muito perto. Chegou a comparar o ato de escrever a uma gravidez, onde o livro fica ali dentro, crescendo e incomodando, sem pressa, até que pudesse sair. Contudo, valorizava a imensa capacidade de entretenimento da literatura. O prazer de ter em mãos bons livros. Sempre moderna, já era na predominância da internet, já na era da predominância da internet, destacava a diferença entre a informação disponível de forma facilitada na rede mundial, relacionada com o trabalho e a literatura, essa sim destinada ao lazer. Agoniava-se, entretanto, com a necessidade de produzir essa satisfação ao leitor, mesmo com a mais descompromissada das crônicas que publicava regularmente. O Ceará carregava consigo, por onde a vida a levava. Reproduzia na vida pessoal um pouco da vida do cearense, que encontramos em todo o mundo. Desde a primeira mudança de residência com a família, se afastando dos efeitos perversos da grande seca de 15, inicialmente para o Rio de Janeiro, depois para Belém, foi e voltou pelo Brasil, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió, sem perder o contato com as antigas raízes da família Queiroz, lá em Queixadá, local da sua fazendinha, não me deixes. Também é do cearense o gosto pela conversa, pelo relato de causos, pelo relacionamento humano. Gosto de ser humano, disse certa vez. Gosto da humanidade. Gosto dos meus próximos. Gosto dos distantes. Gostava, sobretudo, das crianças, do sentimento de maternidade multiplicado e expandido na relação de cumplicidade avó-neto. Considerava-se possuidora de uma maternidade inesgotável, que não pudera ver fluindo em descendência própria, em razão do falecimento de sua única filha antes de completar dois anos de idade. Acabou sendo avó de todas as crianças da família, colocando seu talento no contar histórias, o que permitiu que enveredasse também pela literatura infantil. Seu livro 15 é lançado numa época de intensa agitação política e cultural, e na efervescência do fim da República Velha. Raquel ousou lutar em várias trincheiras, seja nas letras, nas redações dos jornais e na luta político-partidária, sendo à época membro militante do Partido Comunista. O lançamento do romance O Caminho de Pedras, pela José Olímpio, Rio, se dá em 1937, que seria sua editora até 1992. Em 1937, com a decretação do Estado Novo, seus livros são proibidos e queimados em Salvador, ou Bahia, juntamente com o de Jorge Amado, que, conta-se, foi ela que trouxe para o partido, José Lins do Rego e Graciliano Ramos, sob acusação de livros subversivos, permanece detida por três meses na sala de cima do quartel do Corpo de Bombeiros, lá na cidade de Fortaleza. Nunca lhe abandonou a crítica às injustiças e o sentimento social que a levou a escrever o 15. Nunca lhe abandonou a preocupação com a educação, mesmo tendo rejeitado o convite para assumir o respectivo ministério, o que a tornaria pioneira no primeiro escalão do Executivo Nacional. Era só uma jornalista, disse então o presidente Jânio Quadros, que a convidara, e gostaria de continuar sendo apenas jornalista. Nunca lhe abandonou, sobretudo, o entendimento da democracia, da importância do voto e da liberdade de manifestação do pensamento, como revelava em crônicas à época da primeira eleição do presidente Lula, com o mesmo ardor dos escritos da juventude.